Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Nune Nostalgic TV. Só um recado rápido antes de começar o vídeo é que os vídeos narrados estão agora na playlist dos shorts. Se você gosta de saber mais sobre a vida dos artistas, não esquece de deixar seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou e a história de quem você gostaria de ver aqui, beleza? E agora, solta a musiquinha! E agora, solta a musiquinha! E agora, solta a música! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto